Oi gente, uuuuh, yeeey, meu Deus, morangas vivem, esse feat não está enterrado, ele está aqui, ele está aqui, aos trancos e barrancos, mas está, mas está, dispensa apresentações, Jeff, Vitor, enfim, chamei ele para ver um livro comigo, uma grande roubada aqui em Tramujú. A amizade ficou abalada depois dessa, porque apareceu que foi pessoal. Olha, não foi, eu juro para você, a indicação foi do Fogs, então assim, não é tão ruim assim, gente, calma. Então vou dar um follow nele aqui, rapidão. Tadinho, não consigo jamais, Fogs foi de mim que eu falo, tá bom, tudo bem. Gente, estamos falando de Léxico, essa grande, na verdade, incógnita para mim, por enquanto, do mestre. É uma incógnita mesmo. Não é? Agora a gente vai discutir. E gente, Tereza aqui, interrompendo o meu próprio vídeo, já já vocês voltam aí para a discussão com o Vitor de Léxico. Ficou bem engraçado, então, continuem assistindo. Mas eu quero anunciar para vocês o próximo booktuber e livro do mês, né, continuando aí esse meu projeto. Então, agora no mês de junho, a gente vai ler Infanto Juvenil com nada mais, nada menos do que a Mel, do Tio Ismel. Tô muito feliz porque eu amo a Mel. Foi provavelmente a minha primeira booktuber que eu assisti, assim. A gente tem muito em comum em vários lugares, então acho que vai ser uma discussão muito interessante. E nós duas amamos Middle Grade, amamos Infanto Juvenil. E a gente escolheu ler Noa Foge de Casa, do John Boyne. Então, vocês têm aí, a partir de hoje, até o dia 8 de julho para ler esse livro, que é quando eu vou postar a discussão com a Mel aqui no meu canal. Então, fiquem atentos e continuem assistindo aí a discussão de Léxico. Beijo! Vamos lá, amigo. Conte-nos a história de Léxico, porque eu nem lembro mais. Léxico. A gente começa a história de uma forma muito doida, com o nosso protagonista sendo meio que raptado, assim. Eles metem um negócio no olho dele e daí ele já não lembra mais nada. Já não teve a memória. É, tá no aeroporto, tá tendo que fugir de um monte de pessoal que também você não sabe quem que é. Ao mesmo tempo, a gente tem o ponto de vista da Emily, né? Emily, é. Emily, que ela meio que é uma ladra, assim, um negócio, uma linhaza e meio... E daí ela acaba sendo convidada para participar, para fazer uns testes. E ela passa nesses testes e vai parar numa academia, onde ela vai aprender a persuasão. Então, aqui a gente descobre que existe todo um grupo de pessoas que tem esse poder da persuasão. Mas eles não é só, tipo, faça coisas para mim. Eles têm palavras e essas palavras meio que quebram o cérebro das pessoas e as pessoas te obedecem, faz o que você quiser. E isso vai estar envolvido com o protagonista, que eu esqueci o nome. É Will primeiro, né? E depois é Harry. Enfim, eu já ia falar que o nome da menina era Hillary, porque eu tô confundindo. Exato. Um grande, você vê que realmente... Tá, é isso mesmo. O Vitor explicou muito melhor do que eu jamais teria explicado. Mas é isso. Essa premissa me interessa muito. Mas é daí pra baixo. Literalmente é isso. Que começa, você fica assim, ó. Frenesi, meu Deus, ação, perigos. Aí daqui a pouco... Isso é uma coisa que eu tenho um problema em qualquer livro, na verdade. Quando tem esses dois tipos de narrativa. Se a primeira narrativa, tipo, o primeiro capítulo é muito intenso, aí você vai pro outro... Depois é meio sono, né? É. Tipo, você vai lá... Aham. Você quer saber mais do outro. Então eu fiquei com essa vontadinha já no começo de pular pros capítulos do Will. Mas, perfeitinho, no fim, eu gostava da Emily. Na verdade, ela foi um personagem que eu fui aprendendo a lidar, assim. É, eu gostei bastante dela. Gostei da parte dela na rua, lá. Tipo, eu gosto dessa coisa dela enganar as pessoas. E eu tava muito viciada na leitura, assim, nas primeiras cem páginas. Eu tava, meu Deus, não sei o quê. E ele correndo pra sempre pra baixo. E ela sendo chamada. E faz testes, eu não sei o quê. Eu amo essa coisa meio conspiratória, assim, sabe? Coisas secretas do governo. Essas coisas, assim. Unidades secretas, pessoas que operam debaixo dos panos. Então eu tava muito, muito animado com isso. Até que eu não tava lá. Até que começou. É, mas eu senti essa quebra de... Principalmente quando ela tá na academia já, né? Eu acho que as partes dela lá são muito chatas. Uns textão, assim, que eu achei que quebrou um pouco o ritmo do livro. E eu acabei ficando... E, assim, eu já tô fazendo a resenha completa aqui, né? É, desculpa. Gente, é isso. Obrigada. Se inscrevam no canal. Foi isso. Duas estrelas. Duas estrelas. Então, eu achei que... Eu achei que ia ter bastante foco nessa coisa do treinamento. Mas é basicamente, tipo, falar... Ah, ela treinou. E esse é o treinamento. E depois eles começam a focar nela transando com o menino lá. É, gente, como foi... É, eu senti isso, assim. As transições desse livro são meio estranhas. São aleatórias. São aleatórias. Tipo, é isso. Ela tá lá na rua. Daí, daqui a pouco, ela, tipo... Um cara aleatório para ela e faz três perguntas. São três perguntas, tipo, muito aleatórias. É, tipo... O que você fez? Cachorro ou gato e sua cor favorita. É isso. Qual a sua cor preferida? Aí, depois, você prefere cachorro ou gato. E a última é o que você fez? Por que você fez isso? Ah, é por que você fez isso. Daí... Nossa, mistérios, né? Só que em algum momento ia se explicar. Tipo, que a gente ia entender por que essas perguntas levam a eles entenderem o padrão de uma pessoa que pode ser persuasiva, né? Ah, mas eu acho que explica um momento ali sim, né? Jura? Então eu não entendi nada, gente. Ele fala que, tipo, pessoas de tal tipo escolhem cores primárias. E pessoas de outro tipo escolhem cores, outras cores. Ah, mas é uma explicação meio genérica, né? E bosta, é, e bosta. Entendi, tá. Acho que não ficou marcada. É, eu lembro muito deles falando da última pergunta, porque é a que fica mais forte, né? Que tem a ver com isso, tipo, a primeira coisa que a gente faria é falar, eu não fiz nada, né? Tipo, como assim, por que você não fez o que eu fiz, né? Tipo, a gente responderia, tipo, o quê? Porque, e geralmente as pessoas que têm mais persuasão, elas já dão uma resposta, sem querer justificar antes, né? Então, eu lembro dessa última, que eu senti que teve uma resposta, assim, mas essa da cachorro e do gato, eu fiquei, gente, o que será que eu ia ser? Porque a gente fica tentando me perguntar, né? Será que eu ia ser escolhida? Será que eu ia ser uma... Não, mas ou de que se você escolhe gato em vez de cachorro, sua índole está toda errada. Concordo, sinto informar. A concordar plenamente. Mas sim, acho que teve isso. No geral, acho que uma coisa positiva, além do ritmo, quer dizer, apesar do ritmo ser meio quebrado várias vezes, são os personagens. Tipo, no geral, eles me interessaram, assim. Então, mesmo o ritmo sendo, tipo, às vezes eu pensando, meu, mas onde isso vai chegar? Tipo, tá na hora já de você me falar mais coisa, né? É, tipo, a gente vai aprender mais sobre essas palavras, chave e tal, um pouco mais do meio... Mais a pena, né? Aprender, né? Sendo boazinha. Mas pro final, do meio pro final do livro, né? E eu ficava, tipo, gente, eu quero entender como que eles aprendem isso. Não, isso não é explicado. É, tipo, fiz treinamento. Treinamento é uma prova. É. Fica dez slides. Escreva. Falei, nossa. É, um negócio muito aleatório. E, tipo, eu achei que ia ter uma vibe um pouquinho mais científica. Assim, uma coisa meio, é... Explicado de uma forma científica muito doida, assim. Mas eu acho que acabou explicando de uma forma bem comunzona que... Aí você fica, ah, tá, é isso. Tipo, palavras que a pessoa trava. Né? É, eu também fiquei esperando. Eu tava até com medo. Eu falei, nossa, eu não vou entender nada. Porque ele vai começar a falar, não sei o que, de blá blá blá, linguística, fonética, blá blá blá, várias coisas. É. Não, aí eu... Não, não é isso. Acabou. Por um lado foi frustrante, mas por outro foi bom, porque eu acho que eu não teria entendido se ele fosse tentar explicar muitas coisas além. É, ele explica uma vez. Eu até marquei um post-it bem na hora que ele explica, uma vez só, e é isso. E aí fica com essa explicação, você gostou, gostou, não gostou, bate palma, e foi isso. É isso. É, mas acho que isso. Tem essa vantagem dos personagens. Tem um plot twist ali, né, do meio pro final, que eu gostei. Tipo, achei, ah, legal. Tentam lembrar qual? Do... O que eu dei spoiler no começo. Que o Harry é o Will, que o Will é o Harry. Ah, tá. Ah, mas é mais pro finalzinho. Se bem que isso daí, eu não sei se... Você sacou antes dela revelar? Do autor revelar? Meu, não, mas eu pensei... Eu poderia ter sacado se eu tivesse prestado mais atenção, porque é óbvio. Tipo, como ele... Eu acho que, na verdade, sim. Porque eu não lembro exatamente o momento em que revela mesmo. Tipo, eu acho que só revela quando ele descobre, né? Só mais pra frente. É, mas é porque o nome dele é Harry Wilson. Harry Will alguma coisa. Então, eu bati o nome no Will, do nome dele, eu falei, putz, ele é a Will. Ele é aquela pessoa. Aí era. Entendeu. Adivinhante da hora. Ah, não. Meu, pra mim foi quando meio que... Acho que foi na hora que ela tentou usar a palavra com ele e ele fez assim, amiga. KKK. Ah, sim. É, esse é o segundo sinal que tem ali. Essa hora que eu fiz assim, eu falei, hum... Então, tipo, pra ele ser a única pessoa que é imune, tem que ser a mesma pessoa, né? Mas, enfim, acho que a gente já entrou nos spoilers. Foda-se. É. É porque não tem muito o que dizer, né? Sem spoilers. Assim, o que eu não curti no livro, de uma forma geral, foi essas coisas meio sexuais, assim, do nada. E também, tipo, ele... O livro, você vai entender mais pro final, que ele é todo baseado em cima de um relacionamento. Tudo isso tá acontecendo por causa de um relacionamento. E o relacionamento surge de uma forma tão merda, sabe? Em uma página. Até o conteúdo também. É horrível. E, tipo, eu acho que, às vezes, a protagonista, o autor se entrega, assim, que é um homem escrevendo uma mulher, sabe? Uhum. E eu fiquei muito incomodado com isso. Isso é muito real. Inclusive, eu acho que, só pelo fato de ser esse relacionamento, já entrega muito também, né? Porque eu achei que ia ser uma construção... Tipo, teoricamente, quando a gente vai entendendo, a gente entende que ela é uma vilã, né? Que ela é tida como uma vilã, que ela tá meio que dizimando as pessoas com essas palavras malvadas. Tem um nome, qual é o nome? Palavrácida, palavrária. É, palavrárida. Nossa, que nome bosta. Será que é tradução? Será que é tradução ou será que o inglês também é ruim? É um negócio que também ficou com Deus a explicação, né? É. Cagou. Isso que eu queria muito, que não é onde vem. É uma palavra que, tipo assim, se você vê, você buga geral, você obedece, faz o que qualquer pessoa falar. E aí, acabou. Foi com Deus. E aí, basicamente, ela mostra essa palavra e fala, morram. As pessoas, né? Se matem. Eu acho que, na verdade, é se matem, né? As pessoas não se matem. Matem todos. É, alguma coisa assim. E aí, a cidade inteira morre. Três mil habitantes morrem. E... Três mil é, né? É uma cidade pequenininha na Austrália. É pequena, né? Só sei que é na Austrália. Sim. Essa parte eu lembrei. Daí, enfim, é isso. E não explica nunca essa palavra. Nem ela mesma pode ver. Isso eu achei... Tipo, me dava aflição, assim, quando ela... Toda vez que ela tinha que mostrar a palavra, fazer alguma coisa, ela tinha que pegar... Não, e como que ela copiou a palavra depois? E colocou num colar. E não ficou... É. Mas ela ficou meio doida, né? Ela ficou meio... Ela ficou... Que perdeu, né? Foi com Deus o... O... A racionalidade dela, né? Isso. E ela, tipo, também... Tava meio com o instinto de matar pessoas. Depois que ela... É, porque ela vê a palavra pelo reflexo, né? É. É isso. É, eu acho que pra mim também me incomodou isso. Me incomodou essas cenas de sexo do nada. Eu também, assim, porque ele se perde, assim. Porque no começo tem muito isso da ação. E ele começa a construir a história como se ele fosse explicar essas coisas. Então, como se ele fosse explicar o porquê dessa mulher ter virado essa vilã. Tipo, e porquê que ela era tão boa no que ela tava fazendo. É... E como se ele... Como se a gente fosse entender tudo que tava acontecendo. E aí tem uma quebra muito brusca no meio. Que é quando ela conhece esse cara, né? Porque são meio que intercalados entre... A Emily tá no passado. E o Will tá no futuro, né? É tipo que isso. E depois ele faz uma zona. Tem uma hora que volta no passado que você nem sabe que tá no passado. Exatamente. Aí você... Tem uma... No meio, parece que é outra pessoa. Um dia ele acorda e fala... Ai, foda-se. É. Vou escrever. Não, ele é muito... É muito visível a... O autor se perdendo, assim, do nada no meio do livro. Parece outra coisa. É. No começo é muito bom. Tipo, eu fiquei muito empolgada por essas construções. Porque se a gente fosse descobrir que ela fica... Tipo, ela mesma se persuadir. E aí se perder nessa pessoa... Sabe? Uma coisa que podia ser uma construção muito legal. E é tipo assim... Ai, conheci um boy. E aí quiserem eu me tirar do boy. E agora eu fiquei revoltada. Eu vou matar todo mundo. Tipo... Até que eu não tinha ideia. Ela não tem... Não, a motivação dela pra virar vilã é ridículo. É muito... Não, e tipo... Você entende que o cara que tá acompanhando o Will conhece ela. Então você acha que vai ter uma construção melhor de um relacionamento. Não entregam ele num outro relacionamento também com uma pessoa que aparece uma vez. Você fala... Ah, caguei. Tem zero conexão com esse personagem. É, então acho que é isso. O meu bom lado do livro é que ele se perde. Assim, a ideia é legal. É, no começo ele é muito bem escrito. Tipo, também me envolvi muito rápido. Adorei a escrita, adorei. No começo, assim, nossa, eu fui muito rápido. E não é meu tipo de livro real, assim. Eu não gosto de livro de ação. É, então, assim, pra ter conseguido me envolver, é porque realmente tava muito legal. Mas no meio, realmente é visível. Assim, no meio, por final, ele fala assim... Tchau, tchau. Sabe o que eu notei? Que ele criou esse negócio das palavras, esse sistema mágico, vamos dizer, entre muitas aspas aí. Só que não tem regras. Sim. Então você fica sempre à mercê do autor fazer o que ele quer. E ele faz isso de uma forma muito conveniente. Então eu percebi... Eu me irritei muito no final quando chega assim... E, tipo, ele joga essa afirmação lá no final. Tipo, agora ele resolveu contar isso. e fala, ah, quando já deu um comando, você não pode dar outro comando pra desfazer. Tipo, se mandar matar, aí você trava a pessoa de novo e fala, ah, não mate mais. É. Aí, do nada, ele fala que não pode. É, é tipo uno, né? Ai, não pode jogar mais quatro sobre mais quatro. Ai, mas aqui tá falando que pode. É tipo isso. É verdade. É, é umas regras que ele vai inventando ao longo da história pra ajudar a história a seguir. Só que fica muito conveniente. Eu senti isso que você falou. Agora eu tô fazendo um curso de escrita também. E aí ela tava falando sobre a diferença entre um insight e a ideia, né? E aí agora eu fiquei pensando. Acho que ele teve um insight muito bom. Tipo, nossa, e se as palavras pudessem controlar pessoas? Só que ele não desenvolveu isso em uma ideia antes de começar a escrever. Então foi isso. Já chegou escrevendo. Ele já chegou escrevendo. E quando ele ia vendo que tinha um problema, um furo, ele falava, ah, toma isso aqui. É. Você entendeu como que ela pegou a caixa, o bloco de madeira lá? Não, não. Eu não entendi uma palavra daquela cena. Não, não. Não, primeiro que eu entendi essa cena também. É uma cena que é muito difícil pra você entender. Se tá no presente, no passado, no futuro, em que? E se ela tá colocada na timeline da história. Começa por ali. Porque eu fiquei perdida. Tipo, pra mim, ela tava já... E teoricamente é intro... Enfim, não entendi até agora, na verdade, onde essa cena tá. Ela voltou do lado e começou a trabalhar num prédio. É. Porque eu não entendi nada do trabalho dela, de neurolinguística lá. Então, eu não entendi também por que que ela foi obrigada a voltar. Ah, porque, na verdade, eles falaram, você vai ficar nessa cidade... Na minha cabeça, eles falaram, você vai ficar nessa cidade e quando você estiver pronta, você volta. Então, eu achei que ela ia voltar pra continuar sendo testada. É, eu também. Mas ela já voltou trabalhando na organização, não entendi nada. É, então, ela trabalhava na organização, então era isso. Só que isso que eu também não entendi, tipo, como que ela conseguiu fingir, dentro da própria organização, ser uma pessoa que ela não era, pra entrar dentro desse teste, tipo, hã? Porque é um teste... Eu não entendi se ela tava vendada, se ela tava... Porque do lado ela tá agachada, que tá palpando, e tem câmera. Gente, o que rolou? O que rolou? É, uma cena de ação, né? Enfim, é isso. Eu tenho esse problema, o primeiro problema que você já não entende, que é como ela chegou ali. Porque, assim, ela já é testada, então ela não pode estar fazendo esses testes, porque ela já tá dentro dessa empresa. Mas, ao mesmo tempo, ela é chamada aleatoriamente pra ser testada. E são pessoas, assim... Por isso que eu até achei que tava no passado, porque no passado ela achava na rua, né? E ela não tem família. Então, assim, eles pegam essas pessoas justamente porque se der algum B.O., foi o que eu entendi, e a pessoa sumir, ninguém nunca vai vir atrás procurar, né? Ah, sim. É meio que isso. Então, eu falei, ah, esse é no passado, por isso que ela tá topando fazer esses testes, porque ela precisa de dinheiro. E se ela morrer com essa palavra, porque esse teste é... Eles vão checar se a palavra realmente mata, né? É letal. Então, eles colocam a pessoa... Ah, era esse o teste? Isso aí eu também não entendi. É isso que eu entendi. Mas como ela rouba a palavra, não. O teste é... Coloca uma pessoa sozinha numa sala, que tem câmeras pra eles... Acho que pra eles assistirem depois. Como é isso? Eu não sei. Mas, basicamente, a câmera não vai pegar a palavra, vai pegar só a pessoa que tá sentada. Eles colocam a pessoa sentada lá, o tester sai da sala e nem assiste a gravação na hora. Tipo, ele fica só ouvindo. Por isso que tem um negocinho de... Ah, por isso que ela faz tudo aquilo e ninguém vê nada. Ninguém vê nada, porque não tem como ver. Tipo, o jeito da câmera... Por isso que ela fez. Pelo jeito da câmera, só filma a cadeira. Porque se filmar a palavra, a pessoa que tá assistindo ao vídeo também é corrompida. Então, é alguma coisa assim. Aí, ela vê... Enfim, eles vão subir um negócio dentro... Tipo, é super protegido dentro de várias caixas de metal, de madeira, de mil coisas. Com espinho, com coisas. Mil várias coisas, assim. Vão subir essa palavra pra ver se a pessoa morre. E até então, todas as pessoas tinham morrido com a palavra. Como ela... Foi o que eu entendi, né? Como ela já trabalhava dentro da empresa, ela conseguiu sacar que era isso. Então, ela consegue se vendar e ela vai vendada, tateando, até achar a palavra. Ah, entendi. Tipo, quando o negócio vai voltar... Tipo, ela ouve o barulho, porque soma as sirenes. Então, quando ela vê que tá fechando, ela vai com a mão e não deixa fechar e rouba a palavra. É tipo um negócio assim. Ah, nossa. Eu não tinha entendido nada dessa cena. Mas agora eu tô pensando, tipo... Se já foi tudo premeditado. O Eats fez um comando lá pra ela matar todo mundo. Então, talvez ele tenha deixado ela roubar. Então, esse também, no final, eu achei muito jogado. Tipo, apareceu uma pessoa aleatória, que era tipo o vilão da vilã, né? É, e o Pink e o Cérebro, né? Porque a meta dele é dominar o mundo. Literalmente. Isso tá escrito. É uma fala, tá? Gente, é uma fala, tá? Não é que... Isso tá escrito. Meu plano é dominar o mundo. Enfim, é um cara, tipo, que era da organização e que, no fim, você descobre que é o chefe malvadão. E ele que controlou a menina para que a menina... É, então, isso também não é explicado, né? A gente não entende se ela rouba pra... Enfim. E também tem isso. Quando ela é mandada pra Austrália, pra essa cidadezinha, ela conhece o boy lá, que é um bombeiro, né? É, é paramédico. Paramédico. Enfim, é também... Mano, é ridículo. Ela se apaixona por ele. Na hora que ela olha pra ele, dois segundos depois, ela chama ele pra sair. E é isso, assim. Enfim. Eu não entendi se ela fez ele se apaixonar também, tipo, controlando... Não controlando, mas persuadindo, porque ela fala que ela usou um pouquinho da persuasão dela. Pode ser. Assim seria mais interessante. Mas como não ficou claro, seríamos que ligar com o autor e perguntar. Não, esse é um grande problema, assim. Claramente, você vê a falta de planejamento do autor escrevendo a história. Porque eu acho que ele só foi real. Só foi escrevendo. É, parece que faltou uma escaleta, né? Tipo, isso vai acontecer porque isso ia acontecer. É, eu concordo, assim, essa falta de planejamento é surreal. Mas, enfim, aí tem isso. Aí ela... Eu sinto que ela não queria voltar, né? Por isso que eu entendi que o motivo pra ela se revoltar é que eles largam... Tipo, mandam ela embora do treinamento. Ela fica puta. Isolam ela num lugar que ela não conhecia. Tipo, fica puta mais uma vez. Quando ela finalmente encontra o lugar e aceita que ela tá lá, que ela tá bem, que ela tá de boa, que ela tá com macho. Vêm e pegam ela de novo. Ela fala, porra, me deixa ser feliz, não é uma vez na vida. Sim, mas é isso. É isso, né? Aí eu sinto que ela planejou roubar essa palavra tudo, pensando nisso, de querer voltar. Querendo voltar pro lugar onde ela tinha sido exilada e depois foi desexilada. Então, mas isso foi um comando do Yitz. Ele plantou pra que ela tivesse... Até ela fala que ela tenta não fazer isso que ela tá fazendo, mas ela não consegue. Ela vai lá e bota... Isso aí, inclusive, não faz sentido nenhum pra mim. Porque eu fico imaginando. Ela pegou um bloquinho de madeira, tem um espeto, eu acho, não sei. Aí ela coloca um papel escrito matar todo mundo. Então a pessoa vê a palavra árida e vê o papel, vai matar todo mundo. Então faz o caos. Ela deixou a porra num balcão. Num balcão do hospital. Como que todas as pessoas na rua estão se matando? É, então. Eu também não entendi. Não faz sentido. Não tem alguma coisa... Agora eu tô lembrando de alguma coisa com TV? Que é televisionado? Não tem alguma coisa assim? Ah, isso aí eu não vi, não. Eu não lembro, eu posso estar inventando, gente. Talvez a minha atividade. Mas eu lembro de alguma coisa, tipo, porque deu muita bosta. Tava, tipo, entrou... Não, eu só sei que, tipo, do nada tá todo mundo se matando. É, e aí... Não faz sentido nenhum. É, eu também não entendi como ela foi, tipo, ia só no hospital que ela passa e aí todo mundo morre. Eu achei muito estranho, mesmo. Essa parte. E eu não tinha entendido isso do papel. Que bom que você explicou. Porque eu fiquei, tipo, gente, como ela falou pra todo mundo. Eu, tipo, achei que a palavra já era esse o comando da palavra. Tipo, como se a palavra não fosse dizer isso. Não, é por isso que o Will barra Harry, quando ele vai pegar a palavra lá e roubar, ele tira esse papel e leva só a palavra. E aí, é por isso que a palavra não mata as pessoas no final. Não mata, só... É tipo... Mesma forma como eles usam palavras diferentes pra diferentes pessoas, é meio que, tipo, uma palavra que funciona pra todo mundo. É, uma palavra universal, entendi. É, tipo, seu mestre mandou. É, tipo, um bloquinho escrito, seu mestre mandou. Daí, se você é obrigado a fazer. Só que daí, tudo isso, o autor resolveu ligar com o conceito de torre de papel. Cadê a cor? Eu não entendi. Nem eu. Eu fiquei assim, ó. Ai, porque na torre de papel, na verdade, eles lançaram uma palavra árida. Aí eu fico, hã? Ai, vou acabar com as línguas. Quê? Entendi nada. Não, e eu achei, eu dirava que ele ia explicar, eu fiquei muito interessada. Apesar de ser uma coisa complexa, complexa, relaxa, complexa. Apesar de ser uma coisa complexa, eu achei que ele ia usar palavras do... Tipo, não do português, né? Que eu vou ter que traduzir, porque enfim. Mas, tipo, palavras mesmo. E a gente ia descobrir essas palavras. E, na verdade, é tipo uns garranchos, né? Tipo, charrasar. É. E aí digita, tipo... X, X, H, J. Tipo, e como é que você fala essa palavra? Eu fiquei muito pensando nisso. Não tem como. Victor, chuf. Qual que é? Mas eu confesso pra vocês. Pra vocês, desse vídeo, dessa coisa. Eu li algumas palavras em voz alta pra ver se aconteceu. Eu também pensei nisso. Pensei, ó. Shervos. Nada. Nada. Mas por isso que eu queria que fossem essas palavras, esqueceram, eu ia ficar muito mais com a teoria da conspiração ainda. Se ele falasse assim, ai, a palavra, pula, pula, tem o poder, porque é o P juntado com um muro. Aí você sabe a minha explicação? Eu ia falar, nossa, que da hora. Daí eu ia sair falando pras pessoas, pula, pula. Tipo, eu ia ficar muito envolvida. Mas, viu, quando ele foi revelar... E demora até a gente ouvir uma dessas palavras. Então, eu fiquei criando essa expectativa. E quando eu descobri que a palavra era, tipo, oxe... Eu fiquei, mano, você tá chamando um gato? Eu acho que o que eu mais gostei foi o personagem que vai junto com... É o Tom. É Elliot. Elliot, Elliot. Elliot barra Tom. Esse foi o personagem que eu mais gostei. Achei ele... Eu gostei muito dele também, né? Que é o cara que tenta resolver, fazer as coisas pelos... Escrevendo o certo, pelas linhas tortas. Mais ou menos. Eu gostei da Emily, mas ela se perde no final. É isso, porque é um homem escrevendo uma mulher ali no final. Você fica, puta que pariu. Uma coisa que eu gostei muito, acho que foi o ponto alto, assim... O começo é muito envolvente. Aí, quando a gente descobre essa academia que treina essas pessoas, eles têm que criar um codinome. E é sempre um codinome literário, né? Porque tem a ver com as palavras e tal. Isso eu gostei bastante. Eu achei muito legal e fez sentido depois... Pra frente, que você não sabe exatamente quem é o quê. Você descobre... Qual é o nome da Emily? É, Virginia Woolf. Virginia Woolf. Ela é o Woolf, então não fala o Woolf, Woolf, Woolf. Os poetas, né? É, porque são vários poetas e tal. Isso eu achei muito legal. E aí, também tinha mais a ver com as palavras... Tipo, achei que teria mais a ver com palavras concretas do que com palavras digitadas aleatoriamente, né? Devia recitar um poema, né? E a pessoa buga. É, ia ser muito mais legal. Tipo, uma coisa assim, sabe? É muito louco, né? Porque a gente tá cascando o pau, mas não é um livro, tipo, absurdamente ruim que você lê e termina e fala puta merda. Não. Tipo... Isso é um livro que... Tem muitos buracos. E é um livro que, da metade pra frente, foi apressado. Que, tipo, tentou terminar e conectar tudo, mas nem tudo se ligou e muita coisa ficou pra trás. E, sei lá, eu sinto que é uma premissa e durante a história dá pra sentir isso também que ele se beneficiaria de ser uma duologia, uma trilogia, sabe? Pra ter mais espaço, pra ele trabalhar as regras dessa magia, esse negócio, pra ele trabalhar o romance, não só dos protagonistas, mas tem o cara lá, o Elliot também, tem um amor pra uma outra pessoa da academia que também menciona duas vezes e acabou. Nossa, muito jogado essa parte. É tudo muito jogado, então acho que devia ter mais envolvimento tudo, assim, é o que falta. É, eu concordo. Mas é isso, não é um livro ruim, mas também, enfim, poderia ser muito melhor. Acho que o que eu falei, faltou ser uma ideia, né? Faltou desenvolver. Ele falou, nossa, realmente é uma ideia legal, mas, tipo, ele não trabalhou nisso e já foi fazendo, né? É, triste só, que é um potencial, um mega potencial desperdiçado. Muito. E você falou, eu não pensei em trilogia, ideologia, nada, porque eu tenho até o horror, né, a gente... Eu também. Eu ia falar de ideologia, porque, meu Deus. Mas isso é real, porque eu acho que aí ele ia poder explicar ainda mais sobre essas palavras áridas e a gente entender, tipo, isso da Torre de Babel que foi, tipo, ah, surgiu na Torre de Babel, tipo, o quê? Não deu pra entender. Acho que a gente ia entender muito melhor esse surgimento e entender se existem outras palavras que não só essa, né? Porque aí, uma palavra ia combater a outra, se eu tenho uma palavra e você tem outra, tipo, elas se anulam. Uma é mais presente que a outra ou ela tem o mesmo poder, né? Isso é uma coisa tão universal de, ah, Torre de Babel que vem de anos. Lá na época bíblica já existia a palavra áridas. Também caiu naquela síndrome de estadunidense, né? Que a gente só vê o eixo Estados Unidos ali. Então, eu senti muito, tipo, também que, cadê a implicância disso, dessas palavras existirem no mundo inteiro, sabe? Só um grupo de pessoas ali de, sei lá, 20 pessoas, sabe? No mundo inteiro, um negócio que vem lá da época bíblica. Vai cagar, né? Então, é verdade. É tudo muito raso, sabe? Muito mal explicado. É, é verdade isso. Nossa, ia ser muito mais legal se a gente entendesse quais são as complicações. Tipo, ele tentou fazer plot twists dentro da própria história, então isso do cara, do vilãozão no final, né? Ia ser muito mais inteligente se a gente entendesse coisas mundiais que aconteceram por causa das palavras áridas, do que ele tentar ficar fazendo plot twists dentro dessa própria academia que, enfim, a gente tem pouco desenvolvimento, né? É, em cima da... uma motivação de dominar o mundo. Ai, amiga, essa parte aí, nossa, eu quis chorar. Essa parte, a parte que ela copia, que eu até agora tô tentando entender, que foi isso do final. Eu falei, meu, da onde esse cara, o cara que dominou, eu nem lembro dele, tipo, antes, no final ele virou muito relevante, eu falei, da onde ele veio? Tipo, no final, pra mim foi muito corrido. Tipo, esse cara que era super relevante, que tinha várias pessoas traídas dentro, eu falei, gente, da onde veio esse cara? É... Mas ela, quando ela copia, ela tira uma foto, tá, e ela dá mega zoom na foto, pra ela não ver o negócio inteiro, e ela vai indo, tipo, pedacinho a pedacinho e vai copiando. É verdade, eu ainda sei que não até parece. Porque não faz sentido, né? Porque ela vai copiar e vai ver. É, no final ela vai copiar e vai falar. Eu lembro que eu pensei nisso, quando eu tava lendo, eu falei, amiga, não entendi. Não, e ela diz, não entendi também, ela faz uma versão mini da palavra pra colocar, tipo, sei lá, num chaveiro, num colar. É tipo, muito, sabe, ai, amiga, que legal, falta do seu filho. Não, morra. muito, nossa senhora, gente, calma. Não, me dê seu dinheiro. A lágrida. Todo mundo, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu, mas foi, eu entendo o potencial do livro, mas é isso, ele não desenvolve. Dá vontade de falar assim, vamos reescrever? Tenta de novo. É, é isso. Vamos mandar pro correio pra ele, o livro super. Eu acho que eu fiquei mais triste do que com raiva do livro, assim, fiquei mais chateado por, por ir pro lixo, assim, basicamente, no final, sabe? Todo o conceito do livro. Também. É, mas foi uma experiência legal, assim, pra mim, pelo menos, quem não leu ficção científica, não que essa seja um grande parâmetro, mas, assim, pra ver que talvez seja possível entender as coisas. Se o autor sabe explicar, bem contextualizadas, porque na minha cabeça, eu tenho muitos preconceitos, que eu não vou entender. Tipo, eu vou ler, tem cento as páginas, eu falo assim, eu não entendo. Não, um livro que tem essa vibe de correria, e dedo no cu, e a desespero, é o Matéria Escura, do Blake Crouch. Ah, é? Só que é um livro 100% compreensível. Gente, eu sempre achei que eu nunca, todo mundo fala Blake Crouch. Não, ele faz da forma mais didática possível, e nem tem tanta coisa assim, é só, tipo, dois conceitos, sabe? Ele não fica tentando complicar o negócio. Ai, que bom. Ah, isso é legal, vamos saber, quem sabe eu não me arrisco de novo, agora abriu o horizonte. Não, Matéria Escura, acho que você pode gostar. Olha, milagre. Vamos ver, cena do próximo capítulo. Mas, amigo, sei lá, eu também não fiquei com raiva, fiquei triste, por exemplo, que é um livro que está aqui parado, sei lá, 87 anos. Nossa, aqui também. Foi tipo, sei lá, amiga, eu ganhei, na época do Hora de Ressaca. Literalmente 87 anos. Literalmente. Então, é isso. Tipo, para mim, sabe, não fez diferença. Ele estava aqui, eu ia dar sem ler, pelo menos eu li. Tipo, e agora eu vou dar, mas pelo menos ele foi lido. E quem sabe alguém goste mais do que eu, entenda e se identifique mais do que... Porque é isso que eu falei, eu lembro quando ele teve um mini hypezinho, uns anos atrás. Teve, teve muito, o pessoal lá fora também falando bastante. É, então, por isso que eu falei, não tirei esse livro do, né? Tipo, ele está aqui, é porque alguém falou, eu lembro muito do que ele. Aqui ele não teve tanto hype, mas lá fora teve bastante. Teve bastante. Então, menina, enfim, as pessoas crescem e evoluem, talvez a gente tivesse... É, gata. A gente tinha que ter lido lá na época, né? A gente também... Acho que lá a gente ia ter gostado mais. Talvez, né? É tipo ler uns livros da época, dos primórdios do Booktube agora. Nossa, sim. Mara Dyer agora, imagina. Nossa! Vamos fazer esse livro. A alma estrela ia vir muito. Nossa, ia vir muito. Acho que tinha muito que fazer um projeto, cada um pega, sei lá, seis Booktubers, cada um lê um livro que foi muito hypado no começo do... Aham. Vamos fazer isso. E pega um favorito ainda, pra destruir. Um favorito pra destruir. Nossa, tem alguns que eu fico assim... Hum... Deixa aqui, sabe o que eu tenho aqui até hoje, mas que eu penso, não vou reler porque não vou. Nossa, sim. Enfim, nos livramos disso aí, gente. Diria pra ler? Não. Você tem em casa? Diria sim. Aquelas que não sabem o que me dizem. É, é rapidinho de ler, pelo menos. É, ele não é curto, né? Pra mim, aquelas... Pra mim, livro curto tem 200 páginas, ele tem 355. Então, assim, é, vai, é mais ou menos. É média, é média. Mas ele tem página que é inteira diálogo, né? É, isso é muito bom. Os diálogos são... Ah, e outra coisa que eu não entendi, que agora que eu abriu, eu lembrei. O que que eram essas, tipo, meu, coisa de jornal, do nada, no começo não tem nada. Ah, não entendi nada também. Mano, no começo não tem uma matéria de jornal, uma coisa de blog, não entendi. Não, às vezes, no começo, a matéria meio que contava o que você já acabou de ler. Sim. Tipo, ela só repetia a informação, mas depois ficou umas coisas aleatórias. É, então, eu não entendi, e é isso que eu tô falando, tipo, no começo do livro não tinha nada, e aí no final ele começa a colocar isso, como se fosse um padrão que não entendi antes. Enfim, isso é uma coisa que eu não entendi muito pouco. E aí eu fiquei, amigo, por que que tá vindo uns troços assim, do nada, tipo, umas postagens de blog, e eu assim, É, é muito aleatório. Muito aleatório. Mas é isso, gente. Vitor, muito obrigada por ler comigo, desculpe que não foi o melhor livro do mundo, mas amei. Ah, relaxa. Eu tô feliz, eu tô feliz que eu desempaquei mais um livro de 2015, sabe? Sim, eu também tive esse sentimento, assim, pra mim foi bom isso, eu falei, ah, já tem, já tá aqui, eles também já tem, já vai, sabe? É, já vai. Já vai. Já nem tá aqui mais, já manda pra cima. Já foi? Ai, não, eu tô com uma, meu, por causa da pandemia, os meus livros estão aqui, eu tô com uma pilha. Ah, não, tipo, tá numa caixa já, pra levar, eu não levei ainda. Vou levar, eu tenho que levar também. Mas também, com certeza vai pra mesma pilha que a sua. É isso. É isso. Gente, é isso, obrigada, Victor, se inscrevam no canal dele se você não estiver inscrito, mas duvido muito. Vem aí, a MLI, tô muito empolgada. Ai, todo mês que vem. Meu Deus. E, eu falei pra vocês já no começo do livro, qual é o próximo livro que a gente vai ler? É isso, um beijo, e até o próximo livro. Tchau, galera. Obrigada, Jeff.